Se o seu objetivo é ter sucesso na vida, você tem que sair da sua zona de conforto e praticar ações desconfortáveis. Apenas ficar rico quem se dispõe a agir apesar do desconforto. As pessoas de mentalidade pobre não se dispõem a sentir desconforto, porque se sentir confortável é a maior prioridade das suas vidas. Elas sentem medo do desconhecido porque sabem que nessa etapa de transição pode ser que as coisas fiquem desconfortáveis, ao menos por um tempo. E o fato é que às vezes as coisas dão errado antes de darem certo. O que as pessoas de mentalidade pobre não percebem é que você não tem que ter medo de mudar. Você tem que ter medo de continuar exatamente como você está agora, vivendo uma vida menor do que a que você gostaria de viver. E não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. Até porque isso é impossível. O medo faz parte da condição humana. Todos nós sentimos medo de alguma coisa, em algum momento. As pessoas ricas e bem-sucedidas também têm medo. Elas também têm dúvidas e preocupações. Apenas não se deixam paralisar por esses sentimentos. O segredo está em aprender a agir, mesmo quando você não tem vontade de fazer isso. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje você vai saber como sair da zona de conforto ou da zona de derrota e conseguir lidar com o desconforto para alcançar o sucesso. Esse vídeo faz parte de uma série baseada no livro Segredos da Mente Milionária, com os principais ensinamentos desse livro para você que quer mudar de vida. Então eu te convido, desde já, a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa série em que eu trago tudo de mais importante sobre a mentalidade de quem ganha muito dinheiro. Como eu disse antes, as pessoas ricas agem apesar do medo. E as pessoas de mentalidade pobre deixam se paralisar pelo medo. Lembre-se do processo de manifestação, que eu já falei em outros vídeos e que está no livro também. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Milhões de pessoas pensam em ficar ricas e milhares delas fazem meditações e visualizações com esse objetivo para atraírem a riqueza que querem conquistar. Mas cá entre nós, eu não sei com você, mas nunca aconteceu de eu estar sentada fazendo um exercício de visualização da lei da atração e cair um saco de dinheiro na minha cabeça. Eu tenho que fazer alguma coisa para o dinheiro vir. O que conduz a resultados são ações. A meditação, a visualização e os exercícios de lei da atração são ferramentas maravilhosas. Mas até onde eu sei, nenhuma delas por si só proporciona dinheiro no mundo real. Você tem que tomar medidas concretas. Nem que seja pelo menos comprar o bilhete da loteria. Mas você precisa fazer alguma coisa. Você tem que tomar alguma providência. E por que é que a ação é tão decisiva? Retornando ao processo de manifestação, veja o caso dos pensamentos e sentimentos. Eles fazem parte do mundo interior ou exterior? Do mundo interior, né? Agora os resultados. Eles fazem parte do mundo interior ou exterior? Do mundo exterior. Isso quer dizer que a ação é a ponte entre esses dois mundos. O interior e o exterior. Mas se a ação é tão importante, o que é que nos impede de tomar as medidas que nós sabemos que precisamos tomar? O medo. O medo, a dúvida, a preocupação são alguns dos maiores obstáculos. Não apenas ao sucesso, como também à felicidade. Por esse motivo, uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e as de mentalidade pobre é que as pessoas ricas estão sempre dispostas a agir apesar do medo. Enquanto as de mentalidade pobre se deixam paralisar por ele. O grande erro que a maioria das pessoas comete é esperar que a sensação de medo diminua ou desapareça para que comecem a agir. Em geral, elas aguardam para sempre. O verdadeiro guerreiro é capaz de domar a serpente do medo. Isso não pressupõe matar a serpente, nem se livrar ou fugir da serpente. Quer dizer exatamente domar a serpente. O fundamental é você perceber que não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. As pessoas ricas e bem-sucedidas têm medo. Elas também têm dúvidas e preocupações. Elas apenas não se deixam paralisar por esses sentimentos. Os indivíduos de mentalidade pobre, no entanto, permitem que essas coisas os impeçam de seguir em frente. Por sermos criaturas de hábitos, precisamos aprender a agir apesar do medo, da dúvida, da preocupação, da incerteza, da inconveniência e do desconforto. E temos que aprender a agir quando não temos vontade de fazer isso. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor conta que certa vez um homem disse a ele Pelo menos uma dúzia de amigos e familiares meus já participaram de seus seminários e os seus resultados foram fenomenais. Estão todos muito mais felizes do que antes e na estrada do sucesso financeiro. Eles me disseram que é um aprendizado capaz de mudar a vida de uma pessoa. Por isso, se você viesse realizar esse seminário aqui na minha cidade, eu com certeza me inscreveria. O autor agradeceu o depoimento e perguntou como ele estava se saindo com as finanças. E ele respondeu, não muito bem. E aí o autor disse que isso não o surpreendeu. Pois aquele homem tinha a oportunidade de participar do seminário dele, que estava em outra cidade, que ficaria a uma viagem de carro de três horas, Mas estava esperando que o autor do livro fosse até a cidade dele, para daí ele participar do workshop. E o autor disse, se você deixa uma viagem de carro de três horas te impedir de fazer uma coisa que você precisa, o que mais pode te impedir? A resposta é simples, qualquer coisa. O autor comenta que não se trata do tamanho do desafio, se trata do seu tamanho. Ou você é uma pessoa que se deixa deter, ou você é alguém que não se deixa deter. A escolha é sua. Caso queira enriquecer ou ser bem sucedido de alguma forma, você tem que ser um guerreiro. Você precisa estar determinado a realizar o que for necessário para isso. Deve ensinar a si mesmo a não se deixar parar por nada nesse mundo. Ficar rico nem sempre é cômodo e nem fácil. Na verdade, pode ser algo muito difícil. Um dos princípios-chave do guerreiro é, se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se você concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. As pessoas ricas não escolhem as suas ações pela maior facilidade ou comodidade. Esse modo de ser é próprio de quem tem uma mentalidade pobre. Então, aquele homem o agradeceu por abrir os seus olhos e ele se inscreveu no seminário. Mesmo sendo fora da sua cidade. Nas aulas do treinamento Mestres do Universo, eu explico que dentro da lei da causa e efeito, o dinheiro é um efeito. A sua abundância financeira revela o seu tamanho como pessoa. Se você não está tendo prosperidade que gostaria, é porque existe algum bloqueio em você que precisa ser vencido. Uma planta não cresce mais do que o seu vaso. Talvez esteja na hora de mudar a sua planta para um vaso maior, que seja capaz de dar suporte ao seu crescimento. Quando você resolver o que está te bloqueando, então a prosperidade virá. É preciso descobrir o que é que está te bloqueando e resolver. Agora que eu já falei sobre a comodidade, vou passar para o tema do desconforto. É importante agir apesar do desconforto. Confortável é o lugar onde você está agora. Se o seu objetivo é atingir um novo patamar de vida, você tem que sair da sua zona de conforto e praticar ações desconfortáveis. Suponha que você esteja levando uma vida de nível 5 e queira conquistar uma vida de nível 10. Os níveis de 5 para baixo estão dentro da sua zona de conforto, enquanto os de 6 para cima estão fora dela, na sua zona de desconforto. As pessoas de mentalidade pobre não se dispõem a sentir desconforto, porque se sentir confortável é a maior prioridade das suas vidas. Mas eu vou dizer um segredo que só os ricos e bem-sucedidos sabem. Conforto é algo supervalorizado. Ele faz com que a pessoa sinta aconchego e segurança, só que não permite crescer. Para isso, ela tem que ampliar as suas zonas de conforto. Alguém só consegue se expandir verdadeiramente se estiver fora dessa área. E eu te pergunto, na primeira vez em que você experimentou algo novo, você se sentiu confortável ou desconfortável? Pense aqui, na primeira vez que você dirigiu um carro, ou o seu primeiro dia de aula da faculdade que você não conhecia ninguém? Situações assim, novas, que você está experimentando uma coisa muito diferente. É mais provável que você se sinta confortável ou desconfortável? Desconfortável, provavelmente. E o que acontece dali em diante? Quanto mais você repete a experiência, mais confortável ela vai se tornando. É assim que a coisa funciona. Tudo é desconfortável no começo. Mas se você se mantém firme e insiste, você acaba superando a zona de desconforto. E aí você vence. Então passa a uma zona de conforto nova e ampliada, mostrando que você se tornou agora uma pessoa maior. A partir de agora, sempre que você se sentir desconfortável, em vez de se refugiar na sua velha zona de conforto, bata nas próprias costas e diga, eu devo estar crescendo. E continue seguindo em frente. Se você chegou até aqui, eu vou passar um exercício. Escreve nos comentários algum desconforto que você está disposto a enfrentar para crescer na vida. Pode ser acordar mais cedo, estudar mais, trabalhar mais, economizar mais. Escreve quais desconfortos você aceita ter que lidar, porque você já entendeu que esse é o caminho do crescimento. No próximo vídeo dessa série, eu vou trazer o pensamento poderoso para sair da zona de conforto e ficar rico. Então inscreva-se no canal, porque esse pensamento poderoso é usado apenas pelas pessoas que ganham muito dinheiro e eu quero que você seja uma dessas pessoas. E para você destravar a sua prosperidade, eu vou deixar aqui uma playlist com os vídeos da série sobre o livro Segredos da Mente Milionária, para você ter avanços ainda mais rápidos. Até!